olá galera tudo bem com vocês eu desejo muito que sim e hoje o canal dupla fragrância trazendo para vocês mais esta resenha de um perfume que eu já havia utilizado ele já vinha utilizando ele através de um decan e hoje eu trago ele aqui né frasco a caixa toda apresentação que é o aqua amara de bulgari mais conhecido como bulgari aqua amara é ele é um perfume é aquático amadeirado masculino tá lançado no ano de 2014 o perfumista desta fragrância é o jaques cavalier ele é criador de nada mais que toda a linha bulgari aqua o búlgari pro ron clássico é l'odicei pro ron de cmiac vários da linha classic do jampol gutier poema e feminino da lancome entre outros gente o cara tem qualidade é o perfume é aqua amara da bulgari ele é composto nas notas de topo ele tem somente tangerina siciliana no coração o neroli e notas aquosas e no fundo é as notas são patchouli o oriza da indonésia e olíbano pesquisando um pouquinho é o olíbano é eu encontrei aqui que ele dá tonalidades apimentadas balsâmicas e de limão aos perfumes é essa pegada cítrica é o que se destaca assim nesse perfume é ele tem logo na saída gente uma explosão cítrica é uma pegada de tangerina é que a tangerina ela traz um adocicado é e ela é menos menos azeda né aquele azedo do limão no caso então é uma explosão cítrica só que de tangerina mais o neroli e juntamente com essas notas aquosas de cara o impacto que você sente é esse o patchouli e olíbano é eles só reforçam alguns aspectos da fragrância né deixando ela um pouco mais intensa é o aqua amara ele é um cítrico bastante intenso a gente ele chega a lembrar a pegada do neroli portofino e alguns dos seus contratipos mas na minha opinião ele é mais agressivo eu diria sabe mais intenso é a duração dele né é é boa é de uma hora uma hora e meia tá projetando bem e umas três horas ou mais até de fixação podendo variar de pessoa para pessoa é claro né isso nos testes comigo tá gente então assim até para é para um cítrico né um perfume cítrico né com notas aquosas ele tem um desempenho legal é resumindo ele é um perfume bem diferente da linha aqua tá você tem o aqua por home aqua atlantic é alguns outros aquas aí e ele ele segue uma linha diferente é inclusive até o frasco dele né é um caso a parte aqui o frasco dele embora tem esse mesmo formato aqui de bolinha né ele tem uma coloração diferente dos demais da linha aqua é a apresentação dele é dispensa assim comentários né parece uma joia é muito bonito ele é um perfume bem diferente mesmo ele me surpreendeu e me fez é adquirir este frasco esse frasco aqui meu ele é de 50 ml está é apresentação né dele você tem um borrifador aqui é aqui de frente aqua amara aqui a parte de trás é onde você vai ter o jato onde a saída do jato de do perfume é bulgari muito bonito aperta aqui e a caixa dele é também é bem diferente é geralmente a apresentação dos perfumes é assim né em pé eu tive que tirar o celofane porque eu confesso gente que eu não conhecia eu nunca havia pegado uma caixa lacrada da linha aqua e pasmem ela abre dessa maneira né aí você abre assim muito bonita apresentação olha aqui e aqui dentro vem o perfume né ele vem aqui como se fosse uma joia é algo assim bem bonito logo na na apresentação logo na chegada né quando você pode abrir abrir o perfume perfume cítrico tá é fresco é intenso que tem uma pegada de patchouli e olíbano no fundo para usar na maior parte do ano tá um perfume para para ser usado na maior parte do ano é um perfume delicioso muito é particular a fragrância do bulgari aqua amara bem essa resenha aqui é rápida né bem sucinta aí para vocês dessa joia algumas pessoas aí nos grupos dizem que ele já está sendo descontinuado descontinuado já foi descontinuado de fato é um pouco difícil encontrar essa fragrância a todo momento mas deixo aqui para vocês então a resenha essa joia da casa bulgari aqua amara um abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo e aí